Vimara de plantão, esse final de semana, no sábado, no domingo, vem com a família escolher carro novo, né Paulo? Ótima avaliação do seu carro da troca, venha fazer parte do clube Vimara Automóveis com mais de 130 ofertas. Então a primeira oferta, ó que bonito! Creta 2017, entrada mais 48 parcelas de R$ 1.897,00. Tem Hyundai. Tucson 2015, entrada mais 48 parcelas de R$ 1.487,00. O K é o Sedan. K Sedan 2019, entrada mais 48 parcelas de R$ 1.487,00. Ó que bonita essa IX. IX 35 2015, entrada mais 48 parcelas de R$ 1.837,00. Boa Paulo, mais um modelo. Tiggo 2 2019, entrada mais 48 parcelas de R$ 1.427,00. Venha fazer um test drive, tem também Fiat. Fiat Argo 2019, entrada mais 48 parcelas de R$ 1.327,00. Utilitário Fiat. Toro 2019, entrada mais 48 parcelas de R$ 2.397,00. Olha cada carrão lindo pra você aproveitar, troca com troco, seu carro bem avaliado, plantão esse final de semana. Continua falando de utilitário, vai. Não vamos perder negócio, essa daqui está impecável, abaixo da tabela FIP por apenas R$ 86.900,00. A sua UROC 2.0. Vamos ver o seguinte, final de semana, sábado e domingo, plantão da Vimara. Anota o endereço. Estrada do Mbemirim 167. Ligue para? 94001-6002. Telefone direto do gerente. Aqui é Vimara. Vem pra cá. Fecha um bom negócio, super atendimento, carro usado na troca e loja super ampla, cheia de ofertas. Quantos carros em estoque? Mais de 130 carros em estoque. Vem comprar seu carro novo na Vimara.